Música Olha a tua frente, é tua hora Mano, siga avante, impossível não existe Mantenha-te confiante Mostra às manos quem tu és, o que és capaz Um passo para a frente, vale mais que dois atrás A vida é automática, não tem manual de instruções Cada passo é único, sem repetições Nossa existência é muito curta, para quem é negativismo Seguir sem medo, sem cessar, seguimos Olhos gordos andam sempre, andam sempre A nossa volta, muita inveja por aí Eles andam à solta Cabeça erguida sem perder o fogo Saber a regra do jogo, para não vender-se por pouco Fazer pelos teus, o dinheiro vem depois Aprendiz de ontem, professor de hoje E o futuro, deixa o futuro para depois Porque a vida é muito curta Um brinde para nós Acordo e sai dessa Definitivamente Acordo e sai dessa Desperto para a vida Valorize Cada segundo tens algo que pode ser ouvido Vá lá, este é o menor Caso contrário Fique em silêncio Deixa a paz de espírito Apenas criar o seu reino Tu, acreditas em algo Tu, tu sonhas alto Sacrifica-te o dobro para concretizá-los Cresce uma vida repleta de facilidades Aponta-te uma na mila, puxa o gatilho Ah, ah Ah, vá lá ver se descansa em paz Infelizmente tu estás num planeta errado Inimigos estamos sempre sujeitos a tê-los A melhor forma de vencê-los E obrigar a ouvir o teu progresso Não aponte o dedo Corrige ou erro Singularidade é uma atitude que nos torna eternos Se isso agrada a todos Claro que é impossível Não procuros isso nunca Não, o Messias conseguiu Acorde e sai dessa Definitivamente Acorde e sai dessa Desperto para a vida O fundamento do que se espera Prova do que não se vê Mantém-te no caminho Isso chama-se fé E o que não for sentido Então não faz sentido As melhores coisas da vida Não são coisas É sabido A sorte é Para quem corre atrás Persista Vem a luta Acredita que és capaz Smile away Não há tempo para estar triste Conquista o que almejas Tenha foco Não desiste E o que desejas Tu tens de abençoar Cuidado com a inveja A tua bênção está a afastar Quando me veem falar Que no final dá tudo certo Isso assusta um bocado Ninguém quer o fim por perto Tentativa não existe Resiliente não desiste Vê se não para Por cansaço Vencedor não tem limites Não Ou fazem-se ou não tentas Se entras na corrida Então é para cortar a meta Acorde e sai dessa Definitivamente Acorde e sai dessa Desperte para a vida Carveria Impossível Não existe Persista Vem a luta Vem a luta Valorize Cada segundo Valorize Mantenha-te confiante Tenha foco Não desiste Tak Mantenha-te confiante Obrigado.